Para dar mais oportunidades aos candidatos do vestibular 2013, a UFSM disponibiliza mais cursos nesse ano. Na unidade descentralizada de Silveira Martins, quatro cursos voltaram a fazer parte do vestibular. Antes, o ingresso era realizado pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A Administração Bacharelado, Tecnologia em Agronegócio, em Gestão Ambiental e Tecnologia em Gestão de Turismo são os quatro cursos. A UFSM já tem cursos suficientes, são 103 opções de curso. Cursos diferentes de verdade é mais ou menos os 80. A universidade tem um bom número de opções para os candidatos e espero que eles saibam escolher bem sua profissão. O curso de Administração de Silveira Martins apresentou 0,55 candidatos por vaga e tem 50 vagas disponíveis. Tecnologia em Agronegócio tem duração de seis semestres. Quem opta por este curso, que tem 0,06 candidatos por vaga, trabalha com a organização de micro e pequenas empresas de produtos naturais. O tecnólogo em Gestão Ambiental atua na conciliação da sociedade com o uso racional dos recursos naturais. O curso tem 0,19 candidatos por vaga. Tecnologia em Gestão de Turismo apresenta 0,10 candidatos por vaga e tem como área de atuação a organização e a orientação de roteiros turísticos em diferentes regiões. Já no campus de Santa Maria existem cursos novos. São eles dança, bacharelado e matemática, que foi dividido entre bacharelado e licenciatura. Para a dança, são ofertadas 15 vagas. O curso apresenta 2 candidatos por vaga. Nos vestibulares anteriores, o curso de matemática era composto pelas duas áreas, licenciatura e bacharelado ao mesmo tempo. Agora foi dividido. Licenciatura tem 1,44 e bacharelado 1,08 candidatos por vaga. O curso de matemática tinha 50 vagas. O aluno entrava e depois ele optava. Por questões, acho que, práticas do curso de matemática, eles resolveram transformar esse 1 curso em 2 cursos. De bacharelado com 20 vagas e licenciatura com 30 vagas. Todas as relações que foram apresentadas pertencem ao Sistema Universal do Vestibular da UFSM. Para saber mais sobre o curso que você escolheu em outra cota, é só acessar copervis.ufsm.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho